Olá meus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pense numa alegria grande em trazer essa linda casa para vocês conhecerem localizado na cidade alfa, aqui bem pertinho de Fortaleza na cidade do Eusébio Agora minha gente, vamos gastar só dois segundinhos de tempo para dar um like no vídeo e se inscrever no canal, vai fazer um bem danado e ajuda o canal a crescer e toda semana vai ter vídeo novo, não é? Pessoal, olha o espetáculo dessa casa Me digam, essa arquitetura é uma arquitetura moderna e tem uns traços de clássico, né? A casa realmente ficou muito imponente Ela está encravada em dois lotes, totalizando 900 metros quadrados de terreno com 23 metros de frente por 30 de profundidade Ela disponibiliza 600 metros quadrados de área total construída São cinco suítes, dois lavabos, piscina, quarto para funcionária e cinco vagas na garagem Um dos pontos positivos do posicionamento dessa casa, antes de começarmos a falar dela é que ela está bem pertinho da maior praça, da maior área verde deste condomínio Olha só, há poucos metros chegamos na praça principal daqui do residencial Ceará 1 O terreno, ele é um aclive, né? Ele tem praticamente 3 metros de aclive ao nível da rua que naturalmente faz com que a casa fique mais elevada, mais imponente Realmente ela se destaca aqui dentro do condomínio, né? Olha só como eu estou pequenininho aqui ao lado dela Me diga, para quem me conhece há mais tempo sabe que eu fico logo todo encabulado, né? Na frente de uma casa dessa Olha só, realmente ela se destaca entre as outras casas que tem aqui Vale ressaltar que ela é uma casa nova Acabou de ser construída e ainda não foi habitada A partir desse momento vocês vão perceber que já tem toda a grama, né? Então naturalmente quem for adquirir a casa vai investir no paisagismo aqui Então você imagina que ele vai trabalhar 300, 400 mil reais de paisagismo Vai valorizar ainda mais essa propriedade Então você imagina toda essa área da frente com tamareiras, né? Carnaúbas, enfim, o paisagista vai desenvolver o melhor para essa casa Para esse perfil de projeto fazendo com que ela se destaque Aqui na lateral fica o acesso das garagens E nessa outra lateral tem um corredor que leva também para o quintal da casa Daqui a pouquinho a gente conhece as vagas da garagem Você percebe que a fachada da casa possui uma identidade própria Uma característica única Dificilmente você vê projetos com essas linhas, né? Você observa que são linhas curvas Olha só aquela outra lateral, aquela espécie de um arco Que dá para você inserir também paisagismo ali na base dele, né? Para ficar muito bonito Olha as características das linhas Bastante vidros reflecta Trazendo mais modernidade para a fachada do imóvel Os degraus de acesso à porta Estão em granito, né? Eu já possui projeto de iluminação E vocês estão vendo aí algumas imagens com takes noturnos Agora vamos conhecer, pessoal O interior do imóvel Que eu tenho certeza que tem muita gente aguardando Agora me digam Essa casa recebe ou não recebe o selo De mexer no nosso emocional? Sejam bem-vindos à casa Gente, como vocês estão observando Essa casa está sem imóveis projetados na maioria dos ambientes É uma casa que ainda não foi habitada Acabamos de chegar aqui logo na sala de estar e na sala de jantar Somente esse espaço aqui, pessoal Que vocês estão visualizando Ele é composto por 110 metros quadrados Imenso, né? Outro detalhe Esses móveis soltos que vocês estão visualizando na casa Seja aqui nessa área Quanto na área externa Ela não pertence à casa Elas são mobílias de um escritório Que deixaram aqui somente para a composição de espaço Dos proprietários, né? Por isso que eles não vão contextualizar com o projeto do imóvel, né? Logo aqui no acesso, você percebe esse pé direito duplo imenso Que tem comunicação visual com o pavimento superior Tem essas esquadrinhas aqui que atraem bastante iluminação natural para dentro do imóvel, né? Traz uma circulação melhor também Toda casa já foi inserida em projeto luminotécnico, né? Então a noite já fica muito bonito Fica um ambiente bem confortável também Essa área daqui é a sala de TV Ali já tem um painel, móveis também projetados Todo o piso da casa foi instalado Piso portinário, um metro por um metro Branco, olha só como ficou bonito Tanto o pavimento inferior quanto o pavimento superior também Esse outro lado, essa outra extremidade É destinada à sala de jantar É imaginar quando essa casa estiver toda mobiliada Decorada com a identidade própria do novo comprador Vai ficar um espetáculo, não vai? Agora, pessoal, me digam Olha que canto gostoso que é essa área externa aqui dessa casa Imagine toda essa área ambientada com paisagismo personalizado Com bastante verde, árvores, os muros também com jardim verticalizado Então vai potencializar muito esse ambiente, né? Como eu disse, a casa ainda não foi habitada Então naturalmente a gente acha ainda uma pegada um pouco neutra Já temos essa gostosa hidromassagem Cabem tranquilamente umas 8, 10 pessoas aqui De forma confortável Piscina também muito gostosa Olha o tom do azul dessa piscina, das pedras, bem legal E o que é que vocês acharam dessa perspectiva, dessa área de trás aqui da casa? Olha esse varandão aqui no pavimento superior As curvas também A casa ela se comunica, né? Não somente a frente nesse formato, mas a parte de trás também E ficou esse amplo espaço, muito aberto, muito gostoso Dá pra fazer festa grande aqui, viu? Nessa casa Dá só uma olhadinha aqui no tamanho, gente Dessa área daqui Essa área coberta que dá pra você colocar aqueles sofazinhos, né? Personalizados Essas mesinhas e cadeiras não pertencem à casa Como havia dito, é mobília de fora Como também essa mesa Mas esse ambiente aqui dá pra você colocar uma mesa muito legal Pra se comunicar com esse cantinho que a gente chama de recanto do guerreiro, né? Olha só, gente Todas as pedras das bancadas da casa Você vai observar que é pela Santana Uma pedra muito nobre, bonita Contextualiza, né? Com imóvel Olha o revestimento também das paredes aqui desse ambiente em portinário e branco Essa porta aqui, minha gente Ela se comunica com a cozinha da casa Que já já vocês vão conhecer Já vai ser entregue também com essa churrasqueira E não poderia faltar, né, pessoal? O lavabo pra dar suporte às pessoas que estiverem aqui nesse ambiente Como ficou bacana o acabamento dele, né? Projeto de iluminação A bancada também Aqui pela lateral da casa A gente vai encontrar o quê? Temos um depósito Que é pra colocar aquelas baguncinhas Itens de piscina, né? Toda casa precisa ter um ambiente desse Chuveirão também Bom demais Pra quem curte o verão E aqui por essa lateral, gente Chegamos nas vagas da garagem Aproveitar que estamos aqui Só pra vocês conhecerem Olha só Gostei de verdade dessas vagas Geralmente a gente percebe as vagas da garagem Pra frente do imóvel, não é verdade? Essas daqui não Fica pela lateral Você acessa Consegue colocar aqui dois carros De forma bem tranquila Nessa área coberta Mas outros três carros aqui Se quiser colocar também na rua Da casa principal Você consegue inserir E atenção ao acabamento Olha o revestimento dessa lateral Também pedra portinária Mas essa daqui já é fosco, né? Porque fica na área externa Área molhada, né? Quando chove, pega sol Mas muito bonito, né? Um tom perroso pra um cinza Gostei de verdade E vocês? Tanto por essa porta Quanto por essa esquadrinha aqui, pessoal A gente consegue acessar A área de serviço, né? Olha que área de serviço Legal Bem bonita Já tem os móveis aqui projetados também São dois metros e meio Por três, né? Dá pra botar muita coisa aqui E a máquina de lavar Se quiser colocar alguns armários também Aqui Uma torrezinha também dá pra colocar Nesse ambiente Fica o quarto para funcionário Também com bastante iluminação natural Um banheiro bem confortável Aqui esse ambiente Por aqui chegamos na cozinha São quatro por três e meio São aproximadamente Quinze, dezesseis metros quadrados Observe também Abre toda a bancada Com duas cubas Vale ressaltar que todos os metais E louças São beca aqui da casa Bancada em Perla Santana Dá pra você colocar o cooktop aqui Já tem um ponto pra coifa também Tem essa comunicação visual com as vagas Também atraindo bastante Ventilação pra dentro do imóvel Por aqui saímos na sala de jantar E sala de estar E por aqui saímos Na porta Que eu havia mostrado Na bancada da área gourmet Legal de verdade Já retornando aqui pra esse cantinho A vontade que eu tenho pessoal Num sozinho desse Numa sexta-feira Quase uma hora da tarde É tomar um shopping E tomar um banho nessa piscina Ave Maria do céu Quem não queria? Eu queria Vocês não queriam não? Olha só pessoal As arandelas também O projeto de iluminação aqui Fica muito bonito Os interruptores também São bem legais Bem diferentes Não são que nem aqueles tradicionais Os branquinhos são dourados Gostei também desse acabamento E aqui no pavimento inferior Nós encontramos uma suíte Um escritório A área que vocês já conheceram A primeira suíte é essa daqui A minha direita São 3 metros por 4 12 metros quadrados Com ambiente de closet E um banheiro também Com excelente padrão de acabamento Já aqui na lateral Chegamos no lavabo Padrão de acabamento Os metais utilizados A bancada também Um revestimento também Em pedra portinária Olha essa cerâmica também Aqui com uma espécie de 3D Foi muito bonito Gostei de verdade E não poderia faltar naturalmente Um escritório né Olha que escritório gostoso Já tem alguns móveis projetados aqui também Para dar o suporte Para o dia a dia de uma família Você tem um escritório dentro de casa Faz toda a diferença Independente do tamanho do imóvel né Vamos conhecer agora aqui O pavimento superior Mas antes disso Vamos prestar atenção aqui Aos detalhes da escada Vidros 10 milímetros Perfil em aço escovado Torre em aço escovado Todas as pedras dos degraus Foram utilizadas também Perla Santana Que são as mesmas pedras Utilizadas na bancada Lá da área gourmet Da cozinha É uma pedra nobre Muito bonita Agora detalhe ao charme Olha a perspectiva gente Que temos do visual Parece um quadro né Lindo de verdade Daqui mesmo você já consegue visualizar Ter visual para o condomínio Para a pracinha Que fica aqui bem aqui pertinho E no pavimento superior pessoal Possuem quatro suítes A primeira suíte É a suíte master Que é essa daqui Logo após a saída da escada Mas eu quero que vocês prestem atenção Primeiramente para esse corredor aqui né Olha só o visual que a gente tem Para o pavimento inferior Esse pé direito duplo também Muito bonito Você pode desenvolver também um projeto Para deixar alguma luminária aqui pendente também Dá certo né Muito legal E a porta Olha só a altura dela Porque daqui Exatamente na minha altura aqui Ela finaliza Imensa né E essa primeira suíte que iremos conhecer pessoal É a suíte master Pessoal prestem atenção Ao tamanho dela São 85 metros quadrados Gente É maior do que muito apartamento Que temos aí Gigante né Também foi utilizada a pedra portinária branca Um metro por um metro Ela faz um L Possui essas duas amplas esquadrias Para atrair ventilação E iluminação natural também Deixa eu abrir ela aqui rapidinho Olha só Imenso né Esse varandão Vale ressaltar que todas as suítes Tem comunicação com a varanda né Ah Thales E a privacidade Existem algumas situações Que você pode inserir né Divisores Que são cercas vivas Para dividir cada ambiente Cada um ter a sua própria varanda Tem algumas soluções Que o seu arquiteto pode auxiliar nisso daí E naturalmente é claro A cortina né Mas fica muito legal Vamos conhecer aqui Primeiro banheiro Gente Olha esse banheiro daqui pessoal Me digam Gigante na verdade Bancada dupla Os metais aqui Que já foram inseridos Dourado Porcelanato branco Aqui no revestimento Olha essas pedras aqui Como ficaram bonitas né Esse revestimento dando um efeito 3D Ficou bem diferente Gostei A ducha Saindo do teto Os acabamentos aqui das soleiras Também em perla santana E essa hidromassagem aqui É com cronoterapia Faz um bem danado aqui A você viu Tenha certeza Vamos conhecer aqui um pouquinho Vocês ainda não viram o closet 85 metros quadrados Abrange todos os ambientes né O closet fica por aqui Olha só O tamanho dele pessoal São 4 metros por 6 De comprimento aqui Dá pra colocar muita coisa aqui dentro Já saindo por aqui Chegamos na terceira suíte né Que é a segunda suíte do pavimento superior São 3 por 4 Praticamente 12 metros quadrados Esse ambiente Possui também um banheiro Um ótimo padrão de acabamento Pessoal Olha só O revestimento Enfim Fortinari branco também Sendo que esse daqui é fosco Olha a bancada Legal de verdade Voltando aqui Chegamos ao corredor Que leva acesso As suítes né Olha só pessoal Vai sendo agora aqui A terceira suíte Outro detalhe também Pra vocês observarem É esse padrão de acabamento As molduras das portas Isso aqui atrai o que Redução de ruído Anti-impacto E também A refrigeração do ar condicionado Ela se torna Mais eficiente Tendo em vista que Não irá Vazar o ar frio De dentro do ambiente Espaço por closet Outro banheiro Esse daqui é maior Do que o da terceira suíte Que é a segunda Do pavimento superior Que a gente conheceu Mas olha o revestimento Que já foi utilizado aqui Essas pedras aqui Esses efeitos Achei uma gracinha Achei muito bonitinho Tons rosas Tons bege Um tom mais neutro Aí dependendo Dos metais Que você inserir O box Mobília Vai contextualizar aqui Com o acabamento Desse banheiro Essa suíte Já é um pouquinho Maior do que a outra Ela tem aproximadamente 15 metros quadrados Não poderia faltar Também pessoal Aquele ambiente Da rouparia Um quartinho Pra você colocar Aqui umas malas De viagem As coxas Tudo que ocupa Muito espaço Que não é bom Deixar Dentro dos quartos E logo chegamos Na última suíte Da casa Que é essa daqui Com aproximadamente 10 metros quadrados Essa área Com um closet Com 4 metros quadrados Aproximadamente Também Tem muito espaço Também com projeto Minotécnico E o padrão De acabamento Diferente Perceba que todos Os banheiros Possuem um acabamento Diferente Olha só As pedras Que foram inseridas Ali na área do banho Legal Agora meus lindos Vou lhe dizer um negócio O dia hoje Tá convidativo sim Olha só a piscina Gente Ave Maria do céu A hidromassagem Também tá muito gostosa Gente Olha o tamanho Do terreno Imenso Pra quem tem pet Pra quem gosta De inserir playgrounds Parquinhos Pras crianças Quem curte espaço Imagina também Toda essa área daqui Com paisagismo Executável Me diga Vai ficar diferente Ou não vai Mais uma vez Muito obrigado Pela atenção De vocês Não deixe de curtir O vídeo E de se inscrever No canal Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Você encontra Mais informações E o valor Do imóvel Até o próximo vídeo Um grande abraço Tchau 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 Tchau